Quem viu as lágrimas que o rio Amazonas enxugou E cheio de estrelas o azul dessa bandeira Que nem farofa pra Xangô Nas matas já tinha piratas mil Com pernas de pau Brasil Quando o cabral chegou Meu santo dai me curare Essa loucura sem fim Já tem rapadura e berrim Até o samba pelo telefone Em plena roda de bamba sumiu do botequim Oh Brasil, oh Brasil, oh Até acreditei Sem medo juro que não fui feliz Torrei na cena o incentivo do cinema E o milésimo gol não fiz Na lama calçada da fama eu vi Hollywood é aqui, palmas pra meretriz Mas há um rio nas veias de esperança e amor Que incendeia feito o bimotor O trânsito no céu tá um perigo Mas nosso guarda civil é o Cristo Redentor Oh Brasil, oh Brasil, oh Até acreditei Até acreditei Sem medo juro que não fui feliz Torrei na cena o incentivo do cinema E o milésimo gol não fiz Na lama calçada da fama eu vi Hollywood é aqui, palmas pra meretriz Mas há um rio nas veias de esperança e amor Que incendeia feito o bimotor O trânsito no céu tá um perigo Mas nosso guarda civil é o Cristo Redentor Oh Brasil, Oh Oh Brasil, Oh 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 Brasil, Oh Oh Oh